E prepara o seu celular Xiaomi porque eu trago dois novos recursos da MIUI 13 que você precisa atualizar agora. Vem comigo porque eu vou te mostrar tudo no detalhe, hein? Bora lá! Bom, pessoal, e se você gosta de deixar o seu celular Xiaomi sempre atualizado, chegou aquela hora em que você faz aquele upgrade nos aplicativos da MIUI 13 e não importa se você está na MIUI 13 com Android 11 ou na MIUI 13 com Android 12 porque, galera, vai funcionar. Fica tranquilo, né? Porque a gente atualiza aqui na horinha para vocês. Beleza, galera? Então bora lá, pega o seu telefone aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos porque o aplicativo de scanner, isso mesmo, atualizou. Esse aplicativo aqui é uma mão na roda para você que faz Pix, para você que faz transferências aí via essa ferramenta que é muito bacana e também que escaneia seus documentos, galera. Por quê? Porque você pode aqui fazer scanner de múltiplas páginas, scanner de uma página só, tem a inteligência artificial que já identifica que a câmera está em uso, o histórico aparece aqui também, está vendo? Histórico de documentos, documentos em teste, está vendo, galera? Tudo muito bem organizadinho aqui. Você ainda pode aqui colocar as suas preferências, né? Está em inglês porque é uma versão do aplicativo que não é global ainda, mas você pode instalar no seu dispositivo. Galera, você pode até gerar QR Code se você quiser. Olha que bacana, você que tem uma empresa, você aí que tem, enfim, quer colocar seu telefone, uma empresa de entrega de água, uma empresa de entrega de gás, você quer gerar um QR Code para o seu cliente pagar no Pix, olha que legal, você gera o seu QR Code aqui e já manda para o cara lá, né? Paga aqui via Pix, né? Paga aqui via, enfim, você que escolhe como é que você quer fazer. Quase que eu derrubo a minha softbox aqui. Pois bem, pessoal, está aqui, ó, scanner. Já que eu falei de QR Code, está aqui. Você pode ler o QR Code, você coloca aí qualquer coisa, né? Algum aplicativo que você quer baixar. Então, eu só vim aqui, ó, e ele vai fazer o scanner também desse QR Code. O mais legal é isso que eu mostrei para vocês, tá? Você pode simplesmente aqui em configurações gerar um QR Code, tem histórico de scanner, preferência de pagamento. Isso aqui é só para, né, para você quem usa o Alipay ou através do WeChat, não está liberado para o Brasil ainda não. Quando chegar para o Brasil isso aqui, né, pode ser que você use sua carteira aí do Google Pay e por aí vai. Olha que legal, galera. Muito bacana mesmo, né? Esse recurso aqui que você pode baixar, instalar no seu celular Xiaomi. Hoje, como eu falei para vocês, independe da versão da MIUI, né? Muito legal, muito bacana. Isso aqui me conquistou de cara, né? Você gerar um QR Code é muito bacaninha. Pois bem, pessoal, esse aqui foi o primeiro recurso que você pode atualizar. A versão do scanner que está liberada para você agora aí no primeiro comentário fixado é essa daqui, ó, scanner 14.0.1. Baixa, instala ou compartilha esse vídeo com seu amigo que usa muito QR Code, né? Usa muito scanner, galera. Vale muito a pena. Bom, e o segundo recurso que atualizou está aqui, é o aplicativo de bússola. Galera, esse aplicativo de bússola é muito bacana e funciona de verdade. Ele está apontando para cá, porque para cá, né? Para a minha direita, é o norte, justamente. Está certo, galera. Está apontando para o norte, então ele aponta para o norte certinho, né? Olha só, apontando para o norte. Ali é sul, ali é Boa Viagem, Recife Antigo. E ali é Avenida Norte, Casa Amarela, né? Bomba, Rodinha. Quem é que mora na zona sul do Recife, na zona norte, vai saber, né? Zona Norte, Bomba, Rodinha, Casa Amarela, Vasco da Gama, né? E por aí vai. Bom, para quem mora na zona sul, temos aqui, né? Ipicep, Boa Viagem, Piedade, Candeias. E para quem mora aqui, no centrão aqui, tem Espinheiro, Casa Forte. Enfim, galera, só para quem mora em Recife vai conhecer essas referências, né? Mas olha só que legal. Está aqui, pessoal. O aplicativo de bússola é muito legal, né? E funciona de verdade. Aqui a gente tem, olha só. Latitude, longitude, pressão, né? Olha só, você que faz rapel, você que vai para a montanha aí, vai para a mata. Olha que legal, né? É uma mão na roda para vocês. Usa esse aplicativo porque é muito bom, galera. A versão que está liberada para vocês é essa daqui, ó. Bússola 9.7.5.1.1. Mesmo que você não utilize, é recomendado que você atualize esse aplicativo. Por quê? Porque tem otimização, tem melhoria no sistema, melhoreia na bateria e por aí vai. Belezinha, pessoal? Dois apps para vocês que estão na MIUI 13 com Android 11, na MIUI 13 com Android 12. Não sai do vídeo sem deixar o like, se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue nas minhas redes sociais que eu vou ficando por aqui, hein? E você, fica Tec, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.